Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje aqui vamos fazer os pack opens do Iconic Moment Manchester United galera Então já deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês Grupos de Whatsapp e muito mais A galera que tava na nossa live aí, a live caiu porque a luz aqui de casa acabou A energia deu uma caída e só voltou 10h30 da noite Então não teria como voltar a live só pra fazer os pack Então eu tô fazendo o pack aqui e postando pra vocês Vamos lá, pra quem ainda não viu aqui os packs né Dos Iconic Moment Manchester United São esses jogadores São esses, apenas esses três nos interessam Provavelmente não vamos tirar É muito jogador bola prata, muito, muito, muito E é um absurdo Eu até publiquei lá no Twitter de novo, novamente Já tinha publicado semana passada E publiquei de novo, cobrando a Konami pra caso eles quiserem fazer packs apenas com moedas de legends Ok, pra colocar apenas os legends né Os Iconic Moment, os bola preta e os bola ouro mano Pronto, já tá de bom tamanho Os cara me vem e me coloca uma pancada de bola prata Pra gente tirar com 100 moedas MyClub Então, você quer ajudar? Vai lá no nosso Twitter, meu Twitter tá na descrição E retuita o nosso post lá Que nós tweetamos, o nosso tweet né O nosso tweet que nós tweetamos lá Que marcamos a Konami, André Brunzoni, o Rob Marcamos uma galera lá Então, dá uma retuitada lá Pra dar aquela força Vamos ver se a Konami nos ouve, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer aqui 6 packs Na live eu ia fazer 4 Mas vamos fazer 6 A Ana vai fazer 3 E o Yuri 3 Falar nisso, pra quem não sabe Hoje, no caso, quinta-feira Muitos de vocês só vão estar assistindo esse vídeo na sexta Hoje é aniversário do filhinho aqui do Yuri Tá fazendo 11 anos, já tá virando um homem já Porque hoje é aniversário dele Todo mundo aí passando forças positivas Pra ver se eu tiro o legend Estamos tentando tirar esse legend Já o tempo pra caramba, cara Estamos tentando tirar esses legend Vamos ver se agora eu tiro, né? Vai, Ana Vai, Ana Vai, Ana Vai, Ana Vai, Ana É que cor, a bola, Ana? Bola ouro, bola prata ou bola preta? Prata Prata? TT, mano TT, TT É isso que eu falo 100 moedas Pra tirar o TT, mano E o pior Você tira ele Você pode tirar ele de novo Lamentável, né, cara? Uma pisada de bola Vamos lá aqui agora Pra quem a Ana tira, cara Pra quem a Ana Pra quem a Ana tira Não foi você Foi o Yuri que fez Foi o Yuri Tá doida? Tá doidinha? Ana, você pode ficar aí Vem, Ana Vamos lá Ana, é esses rosinhas aqui Que tu tem que tirar, filha Vai Papai, eu posso Ficar saindo E faltando Não tem a ordem Vai Vai, aí tu vai sujar O controle todo de slime Vai Opa Aí Vai, vai Vai, vai Deixa ela, Yuri Ai, meu Deus do céu Vai, Ana Icolic moment Moment Steronite Vai, Ana Vai, Ana É que cor, a bola? Bola preta Bola preta? Aham Precisa ser ele Deixa eu ser o Rosinha É Rosinha não, Ana Não é Rosinha não? Não, não é Tá, mas é a bola preta? É Pogba Tirou o Pogba Pelo menos veio Um bola preta, né, mano? Pogbão Da massa Mas nada de Icolic moment Pra quem nos acompanha aí Sabe que nós já rodamos Muitas moedas No Icolic moment De todos que apareceram aí E até hoje Não tiramos um, mano Nenhum Nenhum Não saiu nada, mano Pogbão A gente tá tentando trazer esse canal Que ela tá gritando dali Vamos lá Pô, aqui Tirei embaixo do David Beckham Embaixo dele, mano Embaixo Vai, Yuri Vai, Hermita Vai, Yuri Calma, não Pode ser A tela de Legend aí Não é diferente não Você segue Você segue, não Mais 100 moedinhas E jogada no lixo Dói demais Dói demais Tu gastar 100 moedas Pra tirar a bola prata Dói muito Dói Muito Tu Vamos lá, Ana Você tirou um bola preta Agora eu quero que tu tire um desses rosinha Filho Ai Eles também São, eles são bola preta Vai, Ana, é agora, hein Tô achando que é agora, hein Será que é agora? Vai Foi Agora Com o nariz Com o nariz Não tem maradona aí, não Eu fiz Eu fiz com o nariz Vai, Ana É, Kiko Prata Palomino Ô, mamãe Konami Que delícia, hein 300 moedas jogadas fora já Com 3 pratas 3 pratas 3 pratas Eu, se eu puder Eu recomendo pra vocês Não faça esses packs Mas claro Eu faço aqui Por causa do canal E porque nós também Eu curto muito o Legend Se você curte o Legend Porque tem gente que roda uma vez E vem o Legend É muita sorte Mas a probabilidade é muito pequena Muito pequena mesmo Vamos ver agora O Yuri Vai, Yuri Agora eu vou fazer rápido Pra onde você vai Mentira Bola ouro Resfor Cara, bola ouro Ainda é aceitável Bola ouro Ainda é aceitável Resfor Um ótimo jogador Bola ouro Vamos agora Pra Ana Vamos, Ana Ana agora fazendo o pack Aqui Vai, Ana Vamos ver aqui O que vai ser Olha Olha Não tô muito Bola prata Bola prata Sem moedas Jogadas no lixo É, mano Vou fazer umzinho aqui Fazio É É Mais um bola prata D'ágba 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 Volta Volta Vou tirar Agora sai Agora sai, mano Agora sai Agora sai Vem, Legend Vem logo Não é Legend Olha lá Ouro Bentancur De novo Novo No pack De ontem Da atualização Semanal Eu tirei ele Se eu tirar O Martial Agora Vai repetir O pack Todinho de manhã Seguido Não é Dele ali Dele ali Grabo, galera Muito difícil Tirar, mano Muito difícil Todos os Iconic Moments Gastam muita moeda Muita moeda E infelizmente Nem Um Nenhum Iconic Moments Nós conseguimos Nenhum Nenhum Nenhumzinho, cara Em todos os Iconic Moments Não veio Um Não veio Um E muita Bola prata Muita Bola prata Mais um Bolita prata Mangalá Mangalá Já gastamos Mil Moedas Mil Moeditas Agora Vai Você Pra finalizar Vai Vai Yuri Ate Bom Volante Eu vou Fazer Um Aqui Tu vai Finalizar Solta Slime Já Lá Bec Vem 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 pro papai 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 Vai servir pra roubar o meu João Félix pelo menos Vem pro papai Vem pro papai Vem pro papai Vem pro papai Antes desse último pack Bom lembrar vocês Que curtem Moedas virtuais Bitblocks É a moeda virtual Interessados nos chamam no Whatsapp Nosso Whatsapp está na descrição Desse vídeo É Nos chamem lá Que eu passo o contato do grande Tavares pra vocês E ele explica tudo certinho pra vocês Como funciona a Bitblocks A moeda virtual Beleza Se vocês tiverem Telegram Eu já adiciono vocês direto no grupo do Telegram da Bitblocks Beleza Bitblocks A moeda virtual Pai Após Essa moeda virtual aí Tá moeda? Tá moeda Então por isso você tem ela? Sim Pai Tomeda Vamos lá Não é agora Não vai vir papai Vai sim Vai vir sim Pensar positivo Toma vai A gente ainda não fez Faz o cheio de Passa Força e aí Faz Vai Poxa 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 Nem assim como faz Senhor Não é ele Não é ele É Elmas Então Mais uma vez aí Perdi as contas De quantos bola prata Nós Tiramos Se eu for contar de todos os iconic moments Que apareceram aí Barcelona Bayer Roma Agora aqui Manchester United Eu devo ter pego Mais de 20 bolas pratas Mais uns 25 20 bola ouro Foram mais de 5 mil moedas Mais de 5 mil moedas E não veio um iconic moment Bola ouro Porra Aceitável Bola preta Aceitável Iconic moments Perfeito Mas Bola prata É uma coisa que não dá pra aceitar Konami Num empresário De moeda Bola prata Num empresário de GP Ok Vocês podem botar até a bola bronze Num empresário de GP Agora Empresário De Moeda É uma tremenda De uma brincanagem Então Se vocês quiserem ajudar Essa corrente aí Tem Twitter Vai lá no nosso Twitter Nosso Twitter tá na descrição Desse vídeo Vocês vão ver lá Nosso tweet Que nós postamos Sobre isso Né E Vai lá Retuita Se quiser comentar Alguma coisa lá também Deixa o seu coraçãozinho Lá no tweet E vamos ver Se nós conseguimos chegar Na Konami Para que os próximos Iconic Moment Venha apenas Bola ouro Bola preta E os ícones Beleza Então espero que tenham gostado do vídeo Gostou Deixa aquele like maroto aí Que nos ajuda demais Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Grupo de Whatsapp E muito mais Beleza galera Então é isso aí Não se esqueça também Se não for inscrito do canal Se inscreva no canal E ative o sino aí Nos ajude a bater 81 mil inscritos Falta pouquinho Valeu Então é isso aí Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço Um abraço E aí Tchau